Pois é, meus amigos, é a moto mais querida e aguardada por muitos aqui no Brasil. Pode estar às portas mais do que a gente imagina. E lá na gringa ela ganhou uma atualizaçãozinha agora, né? Ela ganhou uma nova cor. Vamos discutir tudo o que está sendo falado no motociclismo brasileiro, tá? Pelas últimas fontes que chegaram até a gente. Então vamos ver o que está acontecendo. Há um tempo atrás, eu postei alguns vídeos falando dessa moto em questão e a galera falou que eu estava viajando a maionese, que não pintaria tão cedo assim essa moto por aqui. Mas parece que agora o jogo mudou, meus amigos. Parece que agora algo que não viríamos por no mínimo 5 anos aqui no Brasil parece que entrou em pauta lá na Yamaha agora. E a gente vai discutir tudo nesse vídeo. E nada muda o fato, né? Que a concorrência aqui no Brasil está crescendo muito, meus amigos. Está despontando bastante e isso é uma excelente notícia para nós porque nós estamos carentes de modelo. Chega de pagar mais de 20 mil reais em uma moto que não tem nem sequer um freio traseiro, né, meus amigos? Não tem nem sequer uma iluminação em LED. Então chega de pagar de mais de 20 mil reais em umas motos aí defasadas porque agora, pelo que tudo indica, virá a moto que muitos estão pedindo a muito tempo. Você já deve até saber que moto é essa, né, meus amigos? Você já deve até saber. Mas então antes da gente entrar no vídeo, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você vai achar desse vídeo, tá? E corre, estou sentando aqui na descrição, está o link direto do seu WhatsApp. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, que vai fazer o melhor seguro para você. E também, se você quer comprar uma moto zero, Max Motos aqui embaixo, entra em contato com os caras lá que eles vão te auxiliar na melhor forma possível, beleza? Meus amigos, vamos lá então. Vamos discutir o que está acontecendo porque está demais. Bom, já estamos aqui no site Motul. E só para vocês verem a atualizaçãozinha, né, que a MT15 ganhou, porque hoje nós vamos falar da MT15, né, meus amigos? O que aconteceu, né? Nos últimos dias aqui, o Bill soltou esse vídeo aqui falando que está vindo novidade na Yamaha, tá? Está vindo novidade na Yamaha e ele disse, através das fontes dele, que ele tem dois modelos, que a Yamaha tem dois modelos que estão cobertos lá no seu galpão. Isso também bate muito com o que aconteceu com a própria R15, né? Todo mundo ficou naquela expectativa, porque o Bill soltou que na Yamaha teria uma moto coberta lá e era na baixa cilindrada. Então a galera já ficou na expectativa total. E aí veio a R15 posteriormente. E pelo que tudo indica, agora o Bill falou que tem duas motos cobertas na Yamaha. Uma que ele aposta muito seja dele, que será a Teneré 700, uma moto que está sendo muito aguardada aqui no Brasil. Inclusive eu vi até vídeo falando a respeito disso, falando que o teaser que a Yamaha soltou era de um sonho de metal, que o cara estava dormindo, ele perde o ônibus e tal. E a hora que ele acorda, era tudo um sonho. E na parede tem a foto da Teneré 700. Esse poderá ser um dos maiores easter eggs envolvendo as montadoras aqui no Brasil. E por que, meus amigos, que eu estou falando tanto da MT-15 de novo? Porque pelas seguintes informações que chegaram, tá? A Yamaha pode ter redefinido o seu conceito, esteja realmente pensando em lançar a MT-15 aqui no Brasil, tá? Então, o oráculo, através do canal do Bill, disse que no mínimo nos próximos cinco anos não chegaria a MT-15 aqui no Brasilzão. Mas pelas conversas de bastidores aí, algo mudou lá na Yamaha, né? A Yamaha deve ter visto ali que o sucesso da R-15 está muito grande, né? E eles só não entregam mais porque eu acho que eles não conseguem ainda, né? Porque a moto está sendo um sucesso, está vendendo bastante. Eu já trouxe vídeo aqui para vocês, né? Esses dias, falando que a R-15 foi um dos maiores acertos da Yamaha na baixa cilindrada, assim como a FZ-15, que a FZ-15 também está vendendo muito, tá? Então, tanto a FZ-15 quanto a R-15 aqui no Brasil são dois sucessos, os últimos sucessos que a Yamaha trouxe para o Brasil e está fazendo um estrago muito bom. E agora, pelas últimas informações, a MT-15 também está para pintar aqui no Brasil, né? Todo mundo sabe que ela tem o mesmo motor da R-15, né? Refrigeração líquida, praticamente quase ali 19 cavalos, né? Câmbio de seis marchas, embreaste deslizante. Não sabemos se, por acaso, realmente ela pintar aqui no Brasil, se ela virar realmente com a suspensão invertida. Pode ser que ela pinte com a suspensão tradicional. Se pintar com uma suspensão invertida aqui no Brasil, vai ser uma lascada tão grande na concorrência que eu não consigo nem descrever em palavras o quanto que essa moto vai vender aqui no Brasil. Se tiver preço, obviamente, né? Tem que ter preço. Agora, eu vos pergunto, né, meus amigos? A Titan, ela chega, né, em muitas lojas aí acima de 22 mil reais. E a R-15, pelo que eu soube aí dos inscritos, em algumas lojas ela está sendo vendida 24, 23 mil reais. Mas se a gente atrelar a tecnologia que tem na R-15 perto da Titan, ela ainda, né, não bate ali a precificação que a Titan está sendo feita aqui no Brasil em cima da Titan e em cima da R-15, né? A gente vê que de um lado tem umas tecnologias absurdas e aqui não tem nada. E basicamente equivale o preço, né? Aí a galera fala, pô, mas uma moto é pra lazer, a outra é pra trabalho. Eu sei, beleza. Só que o que justifica uma é o preço, né? Então, quando você tem duas categorias diferentes e com preço equivalente, a categoria vai pro espaço, meu amigo. A galera vai na moto que vale mais a pena comprar pelo menos o valor de dinheiro. E aí a Yamaha, ela pode ter uma jogada, ela pode ter uma cara na manga tão gigantesca que é a MT-15. Imagina se a R-15 já está vendendo que é uma moto nichada, uma moto carenada, que não tem uma postura de pilotagem que favoreça, que não tem ali, né, um conforto melhor que proporciona ao piloto, né? Porque a sua posição de pilotagem é muito agressiva. Na MT-15 nós não vemos isso, tá? E agora é a MT-15 lá na Índia, ela ganhou essa nova cor, né? Puxaram pra um verde militar aqui, com uns dourados e tudo mais. Deixa eu pegar uma foto mais aberta, dê logo como vocês olham. Cara, se chegasse essa cor aqui no Brasil, já ia ser sucesso. A motinha tá bonita, tá legal. Vocês podem ver que é uma moto ali com um banco de dois níveis, ela já tem uma posição mais confortável, né? Olhando na foto, lembrando que ninguém nunca viu essa moto de perto aqui no Brasil, principalmente. Mas a gente pode ver que ela tem uma posição mais confortável. E a Yamaha, ela tá fazendo história aqui no Brasil, querendo ou não, principalmente na baixa cilindrada, trazendo, né? Já trouxe a EVZ-15, que ao meu ver foi um dos maiores acertos, tirando o motor, mas foi sim um dos maiores acertos da Yamaha. Também agora com a R-15 e poderá pintar uma MT-15, dados as últimas de bastidores aqui no Brasil. Então, isso pode indicar uma mudança muito grande na Yamaha. E poderemos ver não só a Tenerife 700, mas também a MT-15 aqui no Brasil futuramente, tá, meus amigos? Nada oficial ainda saiu na mídia, porque eles vão negar mesmo, né? Nada oficial vai sair. Mas, como foi o Bill que trouxe as notícias, tem muita reciprocidade aí, tem muita força essas informações. Vamos esperar pra ver. É que nem eu digo em vários vídeos aqui no canal, a concorrência, ela gera um efeito em cascata. Ela gera um efeito que acontece um atrás do outro. Nós estamos vendo as invasões das indianas aqui no Brasil. Inclusive, eu vou trazer um vídeo falando mais a respeito pra vocês. Pode ficar tranquilo, tem uma galera me cobrando, tá? E eu vou responder também aquela galera que tá brava comigo, né? Que fala que eu fico anunciando aqui no canal. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Esse aqui é o meu trabalho, tá? Eu tenho que anunciar e faz parte da minha receita. É como se fosse um trabalho qualquer. Você tem que prestar conta do seu serviço, eu também tenho que prestar conta do meu trabalho. Então, sim, aqui no canal, alguns patrocinadores, eu irei anunciar porque faz parte do meu trabalho, beleza? Peço a compreensão de vocês. E é isso, tá, pessoal? MT-15 e Teneré 700. Por agora, eu aposto as minhas cichas na Teneré 700. Mas futuramente, com certeza, dadas as últimas informações, eu não descarto a MT-15 não, meus amigos. Então é isso. Comenda aqui embaixo o que você acha. Você acha que eu tô muito emocionado? Você acha que eu tô colocando muito minhas cichas na Yamaha de novo? Mas eu não sei. Pelo que eu vi o valor, eu fiquei animado. Fechou? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando que vídeos aqui no canal é na hora do almoço e na hora da janta. Beleza, pessoal? É nóis. Hoje teremos live aqui no canal pra acompanhar o lançamento da Royal Infed. Convido vocês. E é isso. Tamo junto. Fiquem com Deus. Beijo no coração. E tchau.